O Santos anunciou a contratação de Lua Pérez, que rescindiu seu contrato com o Fernebá e assinou com o Peixe até dezembro de 2027. Jogador de 30 anos, que esteve no Santos de 2019 a 2021, regressa à equipe Santista. Ele que despertou o interesse do Bahia e recebeu uma proposta oficial do Vasco, mas preferiu retornar ao Peixe. Então vamos falar sobre as possibilidades, pensando de zaga para 2024, nesse restante de Série B que nós temos, e também a um pouquinho médio e longo prazo, 2025. Vamos começar falando sobre os números de Lua Pérez quando ele deixa a equipe do Santos. Ele se transferiu para o Olympique de Marseille da França, inclusive o Sampaoli utilizava ele, gostava de jogar com o Lua Pérez. E lá ele acabou realizando 50 jogos, não marcou nenhum gol e realizou 3 assistências. Depois, temporada 22-23, já estava na equipe do Fernebá, onde ele fez 20 jogos, marcou um gol e realizou 1 assistência. E na temporada 23-24, só atuou em 3 oportunidades, não marcou gol, não realizou nenhuma assistência. E aí, infelizmente, ele se ausenta a partir de agosto da última temporada por conta de uma lesão no joelho. E aí, essa lesão, muitos torcedores do Santos colocam em dúvida a questão física do Lua Pérez. Mas ele voltou aos treinamentos lá para abril, maio, já começou a ter esse trabalho com bola. Atuou por 11 minutos em um jogo amistoso da equipe turca. Então, foi para campo, foi para esse amistoso, teoricamente, já tem essa possibilidade de jogar. Caso venha para o Santos, a expectativa é que ele chegue na quinta-feira à noite. Informação trazida em primeira mão pelo Ricardo Martins. Não sei se para o próximo jogo contra o América. Já chega e já pode jogar. Esse é esse nível de condicionamento físico do Lua Pérez, apesar dele já ter jogado por alguns minutos nessa pré-temporada lá na Turquia. Mas é um jogador que já está nesse estágio mais avançado de retornar a jogar normalmente. E aí, a gente começa a falar sobre possibilidades. Lua Pérez no Santos, para 2024, tá? Vamos por partes aqui. Carilli pode mudar o esquema tático para três zagueiros? Gil, Jair e Lua Pérez. Você teria dois jogadores mais construtores pelos lados, Lua Pérez e também o Jair. E você tem o Gil ali com a experiência. É um zagueiro também mais lento, o Lua Pérez, em comparação ao Jair. Então, você tendo o Jair mantido no time, você tem esse equilíbrio. O Lua Pérez, assim como o Jair, como eu disse, é esse cara mais construtor, que sabe sair jogando, carregando a bola. Pode dar uma certa qualidade maior na saída de jogo do Santos. Será que o Carilli abandonaria o 4-3-3 e optaria por um esquema com três zagueiros, um 3-5-2, por exemplo? Inclusive, deixe aqui nos comentários a sua possível escalação com o Lua Pérez. Tiraria Gil? Tiraria Jair? Colocaria os três? Enfim, quero saber a sua opinião. Outra coisa, ele pode atuar como lateral esquerdo. Acho que não é o caso, mas só para citar que ele já atuou assim com o Jorge Sampaoli no Santos e também na França. Mas acredito que vem para o Santos para ser zagueiro. Só estamos pontuando aqui para refrescar a sua memória em relação a isso. Em um determinado momento, ele atuou na lateral esquerda. É um jogador também que eu acho que o Santos ganharia, além dessa questão de construção, que é um jogador mais construtor, essa boa saída de bola dele, ele também tem um bom jogo aéreo. Então, acho que isso é importante defensivamente, apesar dele não ser um zagueiro artilheiro, mas ele é bom no jogo aéreo defensivo, para se proteger de escanteio, de falta, cruzamento. Enfim, acho ele bem interessante nesse quesito. E aí, eu vi algumas pessoas também falando assim, pô, o Lua Pérez chega para se aposentar no Santos. Se a gente levar em consideração a idade do Lua Pérez, ele tem 30 anos. Um contrato com o Santos aí, até dezembro de 2027, não vai estar tão velho assim. O Gil, por exemplo, está com seus 37, 38 anos e está jogando em alto nível. Eu acho que isso não é um impeditivo. O que me preocupa mais é a questão de como ele volta após uma lesão de LCA. Mas a lesão de LCA, de uma certa forma, muitos jogadores estão tendo esse diagnóstico de LCA, acabam rompendo o ligamento durante o treinamento, durante as partidas, mas a gente observa que muitos também conseguem voltar normalmente. Espero que seja o caso do Lua Pérez. A medicina vai avançando, a medicina esportiva também. E aí, você também oferece melhores condições para que esse jogador volte em alto nível. Espero que isso aconteça. Só para contextualizar, ele acabou saindo, perdendo espaço lá na Turquia. O José Mourinho, que é o treinador do Ferneba, precisou fazer escolhas pela questão de limite de estrangeiros. O Lua Pérez não era um dos favoritos, então acredito que acabou facilitando essa rescisão de contrato. Então, só para pontuar isso para vocês também, o motivo pelo qual ele acabou tendo a sua saída facilitada. Ele que tinha contrato lá na Turquia até o meio do ano que vem. Mas aí, outra coisa que a gente também tem que pontuar aqui. Para 2025, o que a gente já cansou de debater aqui neste canal, pode ser que o Gil se aposente. E acredito que esse é o caminho que deve acontecer. O Gil já tinha essa ideia no começo do ano de se aposentar ao final desta temporada, querendo recolocar o Santos numa Série A de Campeonato Brasileiro. E aí, para piorar a situação, o Gil vem reclamando de dores, lombares, a lombalgia, a partir dessa Série B. Então, eu acho assim, o Gil já está com essa ideia de se aposentar. Não vai querer ficar mais um ano aí lidando com dores. Acho muito difícil que o Gil permaneça, ou se permanecer para um Campeonato Paulista, algo bem pontual. E também tem a questão do Jair. Jair, que o Porto está louco atrás dele. O Botafogo tentou a contratação. Então, é um jogador que a gente... Eu não consigo fazer um projeto a longo prazo com o Jair. Eu, Nájula, gostaria que o Jair permanecesse no Santos por mais tempo. Até para que ele também chegue mais pronto para a Europa. E não aconteça o que aconteceu, por exemplo, com o Marcos Leonardo e o Ângelo, que foram vendidos praticamente pelo dobro do valor. Que quando saíram do Santos, mas que foram para clubes que, assim, será que vão ter espaço? Estão indo pelo dinheiro, vão ganhar dinheiro a rodo. Mas será que esse é o sonho, o plano de carreira de Marcos Leonardo, de Ângelo e outros jogadores? Enfim, acho que o Jair tem bola, tem potencial para sair do Santos num estágio de almejar ser titular de algum time da Europa ou até mesmo uma equipe maior do que o Porto. Então, acho que seria interessante o Jair ficar mais um tempinho no Santos para amadurecer e já sair mais pronto lá para a Europa. Até deu um exemplo um pouco acima, mas só para vocês entenderem. O Neymar, quando ele sai do Santos, ele já estava amadurecido. Então, ele chega no Barcelona com capacidade total de brigar ali por uma vaga no time titular e depois acabou se firmando com uma certa tranquilidade. Eu acho que pode ser assim, se o Jair assim quiser. Fica aqui no Santos, joga mais uma temporada ao lado do Luan Pérez, se firma aqui, pega ainda mais carinho da torcida e depois vai ser feliz na Europa e, obviamente, o Santos até mesmo, quem sabe, ganhando mais dinheiro. Então, pode ser também que essa chegada do Luan Pérez seja também pensando mais para 2025. Do tipo, ó, não é um setor que estamos com urgência. Não acho que a zaga do Santos hoje seja um problema gritante, né? Que o Carilli precisa resolver. Não, não acho, né? Inclusive, abre aqui esse debate. Vai jogar com dois zagueiros? Quem que sai? Ou o Luan Pérez vai ser reserva? Joga com três zagueiros, né? Inclusive, ele voltando de uma grave lesão, não ser um setor de urgência, não precisa fazer loucuras. Se o Luan Pérez precisar de mais um tempo para melhorar o condicionamento físico dele, tranquilo. Não é que ele precisa jogar para ontem no Santos, porque, meu Deus, a zaga do Santos está um desastre. Não julgo assim, tá? Não julgo assim. Imagino que o Santos foi atrás do Luan Pérez, principalmente porque teve essa oportunidade de mercado, um jogador que estava rescindindo o seu contrato. É um jogador de nível de Série A. O Luan Pérez, eu acho que teria vaga em, se não todos, mas quase todos os clubes da Série A como titular ou como reserva. Então, acho que é um baita acerto do Santos. Tinha, sim, que tomar essa iniciativa de tentar trazer o jogador. Tinha que, pelo menos, ir atrás, né? Se você recebeu ou não, aí é outra história. Mas eu acho que, sabendo que o jogador ficaria livre e que gostaria de retornar ao futebol brasileiro, o Santos fez certo em conversar com o Luan Pérez e deu certo, né? Mesmo com uma proposta, em termos financeiros, mais vantajosa do Vasco, ele aceitou a proposta do Santos. Só para a gente falar sobre a questão financeira, né? Ele vai receber um valor menor agora em 2024, por conta da Série B, mas, a partir de 2025, ele vai ter um reajuste salarial. O que me falaram é que é um valor ainda abaixo do que o Vasco ofereceu para ele, tá? Então, fica aí essa informação, obviamente, né? Abriu mão de receber grana para voltar ao Santos Futebol Clube. Então, que seja bem-vindo, Luan Pérez. Acho, sim, que a gente pode falar que é um reforço. Espero que possa voltar muito bem já para 2024, mas também, se o Santos preferir ir com mais cautela, a gente espera Luan Pérez para voltar 110% em 2025. Acho que vai jogar em 2024, né? Acho que vai, até porque, como a gente comentou no começo do vídeo, né? Já atuou por alguns minutos na pré-temporada, né? Em amistosos do Fernebá. Enfim, então, boa sorte a Luan Pérez. Seja bem-vindo de volta. E me fala aqui nos comentários, como que você escalaria esse Santos? Já com o Luan Pérez? Luan Pérez só para 2025? Quero saber a sua opinião. Fique à vontade para deixá-la aqui nos comentários. Deixe o seu like, que é sempre muito importante. Beijo, fui, até a próxima.